Música O vereador André Von Zubem falou sobre a soltura de fogos de artifício, um problema frequente na cidade. O Círculo Militar de Campinas aboliu de suas festas o uso de fogos de artifício. Alguns vereadores já se posicionaram contrários à prática, principalmente pelos danos causados aos animais. O vereador André Von Zubem falou da iniciativa da entidade durante sessão. Eles fizeram um vídeo institucional que durante a festa foi passado para não só dar essa informação, mas para conscientizar todos aqueles que lá frequentavam, para que evitem ficar soltando fogos de artifício. Nesse vídeo explicava claramente o transtorno que causa aos cachorros, aos gatos, que muitos chegam a falecer de tanto desespero por conta do barulho ensudecedor para esses animais. Pássaros que morrem só com as explosões próximas às árvores. Ou seja, totalmente antinatural. E eu espero que outros clubes dessa cidade sigam esse exemplo. Um projeto que proíbe a soltura de rojões em Campinas tramita na Câmara. A venda desse tipo de produto já é vetada na cidade. A venda desse tipo de produto já é vetada na cidade.